E nossa dica regional de hoje é no restaurante Fazenda Paraíso, um almoço muito especial em Atibaia. Então eu convido o pessoal de Campinas, região, que vão ser muito bem vindos aqui no nosso espaço, na Fazenda Paraíso. A gente tem um espaço para passar todo dia, oferecemos um café da manhã bem farto, com comidinhas de fazenda, bolinho de chuva, pãozinho de queijo, pão na chapa, só coisinhas gostosas de fazenda. Depois a gente tem o almoço, comida típica de fazenda, pernil, apururuca, torrezinho, rabada, só coisinha, só vindo aqui mesmo para saborear as delícias da fazenda. Depois pode ter uma trilha, tem pedalinho, lagos para pesca esportiva, bichinhos e curtir a natureza mesmo, passar um dia agradável com a família. A gente tem um alambique artesanal de 1910, aqui é uma fazenda histórica de 1860, que está na mão da mesma família, então a gente cuida em família, são cinco gerações já. E o alambique é de 1910, como eu disse, de ir se fazendo uma cachaçinha artesanal, a branquinha, a amarelinha, envelhecida em tonel de carvalho, pode estar vindo, conhecer um pouquinho da história e degustar as cachaças. Muito gostoso, é um licorzinho, uma batidinha. O pessoal do Faça as Malas vem para cá, vem conhecer a Fazenda Paraíso, é bem pertinho, fica na rodovia Fernão Dias, quilômetro 52, sentido São Paulo. Observa a placa, bairro Campo Largo, só sair da rodovia já tem placa Fazenda Paraíso, bem pertinho, vem aqui, desfrutar dessa fazenda, dessas delícias. O doce de leite, você precisa prestar atenção, que tem uns que tem com coco, outros com ameixa, outro curo, depende do que. Por isso, você precisa escolher, mim. Eu vou levar o velhocinho. É, é, ah... Ah, não sou deadora. Ah, não sou de amor. 해야, mãe. Museu bebida. Qual é a viagem sua que você fez pelo mundo ao Brasil que você recomenda para o nosso canal de Faça as Malas? Ah, no Brasil, a Chapada dos Veadeiros é incrível, é muito legal, bonito também é incrível. Acho que a gente tem que ir. Tem muita coisa aqui que só nós temos, né? Essas duas, assim como a Pantanal, também me marcou muito. Coisas, lugares que acho que só o Brasil tem, acho que vale a pena valorizar. A viagem para Manaus também, quando você vai conhecer a Floresta Amazônica, é de um deslumbramento visual que não há em outro lugar do mundo. Fora do Brasil, eu sou um fã da cidade de Nova York, se for escolher uma coisa urbana, Paris também, claro, são as capitais do mundo, mas agora se eu fosse escolher um lugar, eu escolheria Roma. Eu adoraria a beleza involuntária de Roma, de você andar pela... Eu acho que é porque eu estou envolvido com a peste também, com todas as suas divindades, mas essa coisa que a cidade te leva, né? Roma, você não precisa olhar um mapa, né? Você vai andando, a cidade vai te chamando pela sua beleza. Eu iria para lá. Ok, muito obrigado. Então, bom sucesso aí. Obrigado pelo carinho. Valeu. Se você gostou do programa Faça as Malas, seja um dos nossos patrocinadores. Saiba como. Land of Dreams, Land of Dreams Essa caixinha pode ter muitas surpresas para nossas crianças. Doe seus cupons de nota fiscal paulista para a Casa da Criança Paralítica. Seu coração vai agradecer. Faça as Malas Oferecimento Realização MC Produções Queira-.... Queira-... Queira-.... Destina de Múli... Inspira-... Size... Dessina de Múli... Obrigado.